Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar E que a fé novedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar E que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor